Música Após oito anos de relação, um conhecido ator divulga foto rara nas redes sociais com o namorado na cama. Saiba quem é. Aos 49 anos, Leonardo Vieira partilhou, sem pudor, uma imagem com o namorado na cama. Abre aspas, quase oito anos de amor, fecha aspas, escreveu na legenda para celebrar o dia dos namorados no Brasil. Leia mais, Malato Assume-se gay. Foi no final de 2016 que circularam na internet imagens inéditas do ator brasileiro aos beijos com outro homem, numa festa no Rio de Janeiro. Até então a sua homossexualidade era desconhecida do público. Depois disso, Leonardo Vieira escreveu um longo texto criticando o facto de ainda existir muito preconceito na sociedade atual. Saiba ainda, João Mota faz de gay em filme. Abre aspas, infelizmente, vivemos em um país ainda cheio de preconceitos e a homofobia é um deles. Revelar-se homossexual não é fácil para ninguém e acredito que seja ainda mais difícil para uma pessoa pública. Sempre achei assumir o termo pesado demais. Assume-se um crime, um delito, um erro e uma falta grave. Será que estou errado em ser quem sou? Será que tenho alguma culpa para assumir? Fecha aspas, questionou. E aí E aí E aí E aí E aí